Estamos aqui com o atleta Carlos, ele que é um dos coordenadores do evento e também vai participar do décimo campeonato baiano. Carlos, Feira de Santana mais uma vez agregando e trazendo várias agremiações para a disputa de um campeonato grande desse esporte. Para a gente é importante, uma importância pelo seguinte, porque o esporte hoje requer um pouco mais de delicadeza e hoje realmente nós vimos o que? Uma proporção de que se vai trazer hoje o esporte para a feira. E hoje nós temos uma agremiação que se chama Uma Academia, onde nós podemos realmente fazer uma parte de abordação do campeonato e o campeonato baiano que vem representar a cidade de Feira de Santana. É um esporte hoje olímpico, ou melhor, há muito tempo é olímpico. Agora há pouco nós vimos você aqui do lado de garotos, isso pode render a um desses meninos que vão se apresentar aqui hoje futuramente uma olimpíada? Sem dúvida, pode ter certeza, porque realmente quando o esporte hoje, o nosso karatê se tornou olímpico, a proporção é para que nós podemos realmente ter uma proporcionalidade de manter essa rapaziada em atividade e fazendo com que, após a manhã, eles possam ser um agente do karatê. Obrigado, Carlos. Sucesso, viu? Revista Alternativa, no décimo campeonato baiano de karatê, estamos aqui com o professor Carlos, né? Carlos Pimentel, o professor Cal Pimentel. Ele que é um dos pioneiros, diria, de pioneiros na arte karateka aqui em Feira de Santana. E hoje está aqui mostrando alguns equipamentos, algumas utilidades usadas no karatê. Cal, boa tarde. O que é participar desse campeonato aqui em Feira de Santana? Ah, é uma honra. Meu amigo Emerson aqui, fazendo um bom trabalho, divulgação. E aí nos convida, a gente vim expor aqui o material. Que a gente tem aqui várias opções, né? Que o professor, quando vem um evento desse, sempre quer levar uma lembrança para os patrocinadores. Ou os pais querem comprar alguma coisa para seu filho, entendeu? Tem também material para os próprios professores, material didático, entendeu? E a importância é muito grande para a cidade em um evento desse. Quanto tempo de karatê, Cal? Eu já tenho 40 anos com o meu CC Ramos, João Ramos. João Ramos. É um esporte olímpico. De eventos como esse aqui, é que pode acontecer karatê que chegar a Olimpíadas? O karatê, esse ano, ele entrou realmente para... Foi aprovado, lá no ano passado, para 2020 ter a participação nas Olimpíadas. Agora, um atleta, para ele chegar para a Olimpíadas, a gente vê o exemplo do Zudor. Ele tem que ser ranqueado, eu acho que ele vai ter que rodar muito mundo para fazer esse ranking. É uma tarefa muito difícil, mas o karatê está de parabéns para realmente ter um representante do Brasil na Olimpíadas. Além disso, apresenta aqui para a gente o que é que você... Os utilitários, o que você passa por aqui. Além disso, aonde pode se conseguir isso? Através de que passa o seu e-mail, o seu contato, o seu zap aí, para quem estiver vendo a TV Revista Alternativa procurar você. Ah, eu resido aqui em Feira de Santana, eu sou representante da empresa Kioshi, que é de kimonos, e também tenho a UAC Sport, que é a minha, e eu trabalho também com grandes variedades. Quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu WhatsApp, que é o 759-9187-5577. Quintela, pega um pouquinho aqui, ó, disso aqui tudinho para mostrar o que o Karl aí, o professor Karl tem para... apresentar, para quem quiser procurar. Gostei ali, Karl, ó. São as espadas, samurai, é isso? Olha lá, a criançada, pega a criançada também já ali, ó. Querendo saber, a mochila, ali é uma mochila, né, Karl? Tá bom, professor, bom trabalho. Obrigado. Décimo campeonato baiano de Karatê, estamos aqui com um desportista de Feira de Santana, ele que veio prestigiar esse evento aqui na cidade, no ginásio Oyama Figueiredo. Nosso querido Juraci. Juraci, pra gente aqui em Feira de Santana, muito bom. É, um evento como esse, já que tá trazendo várias cidades da Bahia. É, boa tarde. É, bom, realmente, Gilandio, o que eu tô vendo, o que eu tô mais gostando, mesmo antes de começar, é a organização do evento. Você olha como é que tá, o negócio bonito, né, e pra gente de Feira de Santana, é um fato novo, né, que o professor Emerson como presidente da da Federação Baiana de Karatê trouxe pra gente, agora que os outros desportistas das outras categorias também traga, né, porque isso aí só vai agradecer o nome do esporte olímpico de Feira de Santana. Você que faz parte hoje da diretoria de esportes, é, que é ligado à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, pra Feira de Santana, tanto pra a Secretaria SESEL, isso é muito bom, não é isso? Ótimo, né, como eu te falei, é bom, a, a, o Departamento de Esportes precisa dar uma alavancada mais do que a gente tá dando, porque o que é, as competições que nós fazemos aqui, baseada mais em futebol, os outros esportes é quando tem as Olimpíadas, né, ou, ou os Jogos Esportivos da Bahia, mas a gente precisa ter campeonato de basquete, campeonato de vôlei, né, de handebol, e isso pra alavancar mais o nome da nossa cidade. É, o Karatê, ele entrou pra, é uma modalidade olímpica hoje, então são como eventos como esse aqui, que acontece hoje em Feira de Santana, que certamente no futuro teremos atletas do Karatê, é, de Feira de Santana representando, quem sabe até de Olimpíada. Pois é, revelar atletas, é isso como eu vi uma reportagem numa determinada TV, que o esporte tem que começar com o garoto ainda na escola primária, né, pra poder ele tome gosto pela coisa, e aí a gente consiga formar atletas de várias categorias e de todos os esportes. É, você com certeza sonhou ser um jogador de futebol, mas também sonhou ser um Karateka? Não, eu, pra ceder, eu vou lhe contar um fato aqui, quando eu era novo, o professor Denílson Donival Caribé, ele, eu jogava muita bola lá na chácara dele, e ele me chamava, né, pra poder participar quando eles treinavam no Friar Tênis Clube. Aí eu até falei, eu digo, Donival, eu vou pagar pra tu me bater? Não, então eu prefiro futebol mesmo. Tá aí o Juracir, é revista alternativa de mais um evento em Feira de Santana.